E aí, por que tá me ligando e foi na madrugada? Se entrei mais dois, não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez com ele? E aí, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser essa vez que vai fazer com ele o que você fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brindando com dois corações Olha que praga de ex, pega, viu? Será que dentro do seu peito não tem oração? E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor contido Quem me traga com ele quer trair ele comigo Oh amor, você não sabe dar valor Agora perda o meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Oh amor, você não sabe dar valor Agora perda o meu amor Oh amor, e vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Chegou aquela hora que você vai pegar o seu celular E vai mostrar, vai fazer uma história pra aquela pessoa E vai fazer com ele o que você fez O favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brindando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem oração? E a sua cabeça só pensa em traição E sai pra lá com esse seu amor contido Quem me traga com ele quer trair ele comigo Oh amor, você não sabe dar valor Agora perda o meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Oh amor, você não sabe dar valor Agora perda o meu amor Oh amor, e vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não adianta tentar não, viu menino Só que praga de ex pega, viu Juga